Boa tarde, tudo bem? Vamos iniciar aqui a nossa audiência pública, tratar sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, gostaria de já agradecer a presença de todos, parabenizar a todos que vieram, inclusive vieram de outras cidades, de outras regiões aqui do nosso Estado, vieram participar, vieram contribuir. O nosso objetivo aqui é discutir no nosso Estado uma legislação e, acima de tudo, um processo de fiscalização que possa, de fato, caminharmos para a inclusão. Acredito que ainda nós, num momento como esse, de fato, nós ressaltamos que nós ainda não estamos num processo de inclusão que gostaríamos de ter. Mas nós almejamos, temos expectativas, temos objetivos, temos sonhos também e é o nosso objetivo aqui nessa audiência. A gente poderia simplesmente ter apresentado um projeto de lei aqui na casa e esse projeto de lei já estaria tramitando, ou começaria a tramitar e iria tramitar nas comissões até chegar ao plenário. Eu optei fazer diferente. Eu optei fazer, de fato, um processo de inclusão que vocês pudessem, que vivem no dia a dia as dificuldades, as limitações, pudessem participar desse processo de construção. Então, nós já temos hoje um texto formatado, já temos uma ideia, uma expectativa, mas o nosso objetivo aqui é principalmente escutar, colher sugestões e demandas e, principalmente, poder entender melhor o que cada um passa para que a gente possa discutir e apresentar melhores propostas aqui dentro da Assembleia. Vou convidar aqui para a mesa a sua excelência secretária de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos, Armelie Marques Bernardi, neste ato representando a excelentíssima senhora governadora Fátima Bezerra. A sua senhoria coordenadora Estadual da Rede de Cuidados à Saúde, da Pessoa com Deficiência, da Secretaria de Saúde Pública da SESAP, a Marilene Soares, está aqui também. A sua senhoria, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do RN, José Odon Abidon, agradecemos também a presença. A sua senhoria, diretora da Coordenação Geral de Ações Afirmativas, Universidade e Inclusão Social da Universidade Federal Rural do Semiário da UFESA, professora Luciana Mafra. A sua senhoria, subcoordenador para a inclusão da pessoa com deficiência do CORDERN, Décio Gomes Santiago. A sua senhoria, vice-presidente do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência de Natal, Joerã Medeiros. A sua senhoria, senhoria diretora pedagógica do Instituto Federal do Estado do Rio Grande do Norte, Rejano Bezerra Barros. Estamos ainda aguardando aqui a chegada, se já tiveram chegado, me avizem. O presidente da Associação dos CERCOS-URN, Ronaldo Tavares. Estamos aguardando aqui. E também o representante da Associação de Surdos de Natal, Asnat, que fica aqui ao lado, Rodrigo Alexandre da Silva. Estamos ainda aguardando esse hoje para chegar, mas já vamos aqui dar início à nossa audiência pública. Nós vamos aqui deixar, dar algumas oportunidades. A mesa aqui terá a oportunidade de falar, fazer uma exposição. Eu solicito até, pode usar aqui a tribuna. Pode usar aqui a tribuna ou, porventura, caso queira também, pode, com o microfone aqui, alguém pode falar diretamente daqui da mesa, né? É o Rodrigo, não é isso? Rodrigo? Não, vai chegar, né? Pronto. Chegaram aqui, colegas aqui da Asnat também. Então, nós temos aqui hoje a Tainá e a Denise. Irão fazer aqui a tradução em libras, para que todos possam entender. Uma audiência como essa é fundamental que o processo de inclusão ocorra por inteiro. Que todos possam, de fato, entender. Infelizmente, a Assembleia Legislativa ainda não dispõe de intérpretes aqui. É uma crítica, claro, que nós fazemos. Nós que estamos aqui, podemos, acima de tudo, assumir essa... Fazer a crítica e cobrar. Inclusive, cobrar aqui, mais uma vez, a nossa bancada, a bancada do Solidariedade aqui na Assembleia Legislativa. Tanto eu, quanto o deputado Kelps Lima e a deputada Cristiane Dantas, nós já temos feito uma atuação em torno disso. Da inclusão. Nada mais do que representativo, importante e justo que, na Assembleia Legislativa, no poder legislativo estadual, nós tivéssemos aqui o processo de inclusão acontecendo. Infelizmente, ainda não dispomos. Já cobramos, mas essa cobrança tem que ser também da sociedade. Tem que ser da sociedade. Que a Assembleia possa contratar intérpretes, que esses intérpretes estejam aqui durante toda a semana, para que quem participe das audiências públicas, quem participe das sessões solenes e, principalmente, quem participa da... Quem acompanha a TV Assembleia na sessão ordinária possa entender. Posso entender. Eu quero aqui reforçar esse pedido, reforçar essa cobrança e irei, inclusive, depois dessa audiência pública, ser mais enfático. Porque uma audiência pública para discutir o processo de inclusão no nosso Estado e a Assembleia não dispõe. Mas nós estamos aqui custeando as duas intérpretes que estão aqui participando, com recursos próprios, para que elas possam, de fato, se utilizar do seu trabalho, se utilizar do dom que elas têm, de fato, para ensinar, para representar, através de gestos, a nossa fala, para que todos tenham o devido conhecimento. Quero registrar aqui a presença e agradecer a presença de Márcia Guedes, do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ela é secretária do COERD, RN. Agradeço demais, Márcia, sua presença aqui. Maria Elizabeth Iva de Almeida, representante do projeto Mãos Dadas, está aqui também presente. Gilmara Coelho, é isso mesmo? Movimento Autismo do Estado do Rio Grande do Norte, está aqui também presente. Juliana Pinheiro, Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual, ela é coordenadora pedagógica. Heloísa Helena Guimarães, representando o deputado estadual Francisco do PT, nosso colega. Maria Nazaré Guimarães, subcoordenadora das Pessoas com Deficiência, da Secretaria, inclusive a secretária está aqui, agradecendo mais uma vez a presença. Andréa Mota, assessora de comunicação também da secretaria. José Nilson Nascimento da Silva, diretor representando o Sindicato dos Vigilantes do RN, está aqui também presente. José Alves Filho, presidente do grupo do Seridó Pais e Mães Autistas. Professor Jorge, presidente do Conselho Comunitário do Gramorezinho, está aqui também presente. Maria Nesside Souza, secretaria administrativa da Adote. Evanice Dias Bezer, subsecretaria do Esporte e do Lazer do Estado do Rio Grande do Norte. Temos aqui também a presença de Ivan Barom, representando a senadora Zenaide Maia. Geane de Macedo Dantas, da Associação Sur de Natal. E Alessandra Romualdo, da APAB-RN. Então agradecemos a presença, tantas essas e outras que foram representativas, estão aqui participando da audiência pública. Eu gostaria já de começar aqui dando uma oportunidade. Deixa eu só fazer aqui a ordem, que vão estar aqui trabalhando aqui com a gente nesse momento. Representando aqui, deixa eu ver aqui, temos representante aqui do Conselho Municipal de Natal. Temos representante aqui, temos o subcoordenador para a inclusão da pessoa com deficiência aqui no nosso Estado. Eu vou primeiro dar uma oportunidade, acho que bem representativo, ao Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência no nosso Estado, para que possa fazer, utilizar desses cinco minutos, certo? Então vamos ser bem, tentar ser o máximo possível, se utilizar do tempo que nós temos, para que nós possamos ainda dar oportunidade a outras pessoas aqui a depender do tempo, tá ok? Então vamos dar oportunidade aqui a José Odon, Abidon, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência no nosso Estado, fazer aqui as suas colocações e fazer também aqui a sua fala. Microfone. Primeiro do que tudo, uma boa tarde a todos e a todas. Saudando a vez, em nome do deputado, o idealizador dessa audiência pública, e dizer que a gente está aqui como presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, buscando colaborar para que nós tenhamos avanços nas questões de pertinência da pessoa com deficiência. Talvez muitos não saibam aqui, talvez eu seja o mais antigo militante do movimento de pessoas com deficiência e ainda vivo. Estou há mais de 40 anos nessa luta, buscando a melhoria da qualidade de vida do nosso segmento. E essa é uma oportunidade ímpar que nós temos para discutirmos as questões de pertinência e buscando ajudar naquilo que for possível. Nós temos hoje a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, que apesar de alguém dizer que é uma lei bastante avançada, mas a gente ainda encontra algumas incorreções. E às vezes incorreções graves. Por exemplo, em todo o planeta, em todo o país, em nosso país, em todas as cidades, nós temos o símbolo internacional de acesso, que durante a nossa militância é o que a gente conhece, simbolizando as pessoas com deficiência, que é esse símbolo aqui, o símbolo internacional da pessoa com deficiência. Infelizmente, a Lei Brasileira de Inclusão acabou com essa simbologia. Hoje, se alguém estacionar, quem tem automóvel, tiver adesivado, no lado esquerdo é o condutor, do automóvel é pessoa com deficiência, do lado direito é o conduzido. Se você parar em qualquer estacionamento com esse símbolo, com certeza vai ser multado. Isso aqui foi substituído por uma credencial, uma credencial que é móvel. É móvel. Qualquer pessoa que não tiver uma acessibilidade aguçada pode emprestar essa credencial ao outro. E se alguém olhar, tem duas vagas de deficiente lá, aí em frente ao palácio, o antigo palácio. Tem uma vaga aqui, tem outra por trás do palácio, do antigo palácio. E com certeza, todas elas têm a credencial. Agora, será que essas credenciais são de fato utilizadas por pessoas com deficiência? É uma coisa que pode passar de mão em mão. Ao contrário do símbolo internacional de acesso, se você chegar na Jamaica, tem lá esse símbolo. Se chegar na Grã-Bretanha, tem lá o símbolo. Se você chegar em Marrocos, ou se você chegar em qualquer parte do planeta, o símbolo internacional de acesso das pessoas com deficiência é esse. Infelizmente, as pessoas que elaboraram a Lei Brasileira de Inclusão acabaram com esse símbolo. E o que tem validade é essa credencial que a gente, eu pelo menos utilizo, mas sei que é uma coisa que pode ser chamada de falsa. Porque qualquer outra, qualquer uma pessoa pode usar. Um filho pode passar para o pai, o pai pode passar para o filho, para o vizinho, para alguém. Por quê? Quando você fecha o carro e a credencial fica lá dentro, ninguém sabe quem é o dono. Ok? Está certo? E estamos aqui para discutirmos a questão do Estatuto da Pessoa com Deficiência do nosso Estado. Um Estado que, talvez muitos de vocês não saibam, nós somos o primeiro Estado da Federação com o maior percentual de pessoas com deficiência. Chegamos a um percentual de cerca de 27,86%. E a tendência não é, esse número não é diminuir. A tendência desse número é aumentar. Dados os acidentes automobilísticos, motociclísticos, os acidentes com remédios abortivos, etc, etc, etc. Tá bom? Então, estamos aqui para colaborar com esse evento. Agradeço, José Odon. E já quero passar aqui a palavra ao subcoordenador para a inclusão da pessoa com deficiência do CORDE, Adécio Gomes Santiago, para também fazer a sua exposição. Boa tarde. É um prazer muito grande, nós estamos aqui. É a coordenadoria estadual da pessoa com deficiência. Gostaria de parabenizar o deputado pela dedicação e pelo empenho. E que no decorrer da audiência ele vai revelar o segredo dele pelo porquê essa audiência e porquê ele tem o compromisso com a causa da pessoa com deficiência. E isso é muito importante quando a gente tem alguém da família, quando a gente tem a participação dentro de casa e que a gente tenta ampliar para que as pessoas tenham esse acesso. Então, o deputado depois vai revelar o segredo dele e saudar a secretária de Estado, representando a governadora do Estado do Rio Grande do Norte, a doutora Narmélia Brinan, do qual eu salto na mesa e ábido no presidente do Conselho Estadual, e o vice-presidente do Conselho Municipal, eu salto toda a mesa e de saudar o pessoal do Caicó, do José Cardoso, que veio de quase 300 quilômetros, minha cidade, e o pessoal de Carnaúbas, a Márcia Guedes, presidente, e me dizer que é um momento histórico. É um momento histórico, deputado, porque o governo do Estado está preparado para discutir as políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência. Está preparado porque temos uma governadora que tem compromisso com as causas populares. E nós estamos fazendo parte da SEGID, que veio para fortalecer as iniciativas de inclusão social do segmento historicamente não visibilizado pela sociedade. Nós éramos excluídos e nós éramos guardados dentro de uma caixa, dentro de uma sala. E o movimento da pessoa com deficiência entregou um documento à governadora e a governadora transformou no tão sonho de 30 anos no processo de realidade. Então, nós estamos preparados para discutir a política da pessoa com deficiência. Mas o que é isso? Que eu me emociono. Nós estamos preparados para fazer com que a política chegue lá em Areia Plana, que é como diz a secretária ontem, lá em Equador, fazer com que a política da pessoa com deficiência, ela deixe de existir em Natal e ela passe a ser descentralizada nas dez regiões do estado do Rio Grande do Norte. Esse é o pensamento da governadora Fátima Bezerra, esse é o pensamento da secretária de Estado e da mulher, doutora Amélia Bander. E, voltando à pauta, esse tema é muito importante, porque todos nós aqui, historicamente, participamos do tão sonhado Estatuto da Pessoa com Deficiência a nível nacional. Quantas reuniões nós fizemos, quantas questões nós fomos debatidos. E aqui a gente estamos à pena, quando a gente pensa que venceu um obstáculo, tem vários obstáculos. Hoje nós estamos chegando do autismo, chegando da microcefalia, e nós chegamos, e nós chegando pessoas que são anjos de Deus, que nós precisamos cuidar dessas pessoas. não só cuidar, mas fazer na referência, como a Secretaria de Saúde do Estado, através de Marlene, da Rede Cuidadora da Pessoa com Deficiência, deputada, conseguiu, esse ano, fazer a descentralização de dois, PANOL e CÉ. E a descentralização do atendimento da pessoa com deficiência. É o mais importante. E o Estatuto, ele vem para fortalecer a política de atendimento à pessoa com deficiência. Tanto o direito, tanto a promoção, e tanto a questão de acessibilidade. E hoje é um momento histórico, porque essa reunião já foi feita no passado, mas nós não tínhamos pares nem a vontade de fazer. Certo? Então, eu não quero dizer ao senhor que a coordenadoria da pessoa com deficiência, como ontem, na reunião, a gente recebeu, na orientação da secretária, que nós devemos cuidar dessa pauta, ver e nos colocar na disposição de quem mais importante tem é diálogo, porque a orientação do governo é dialogar, é fazer o diferente. E esse dialogar é o que eu mais aprendi a fazer, porque eu cheguei aqui vários tempos, como Wanderlei ainda tinha cabelo, né? A gente implantou nas audiências aqui na área da pessoa com deficiência e a gente sabe da importância do diálogo, da importância de ouvir as pessoas que estão na ponta, porque na hora que a gente cria esse elo de governo do Estado, na Assembleia dos Deputados, Conselho Estadual, Conselho Municipal, presidente de entidades, usuário da pessoa com deficiência, nós estamos com esse espaço, nós estamos preparados para discutir o estatuto da pessoa com deficiência do Estado do Rio Grande do Norte. Então, o que eu quero dizer é que nós estamos fechando a minha fala com 27% da população do Rio Grande do Norte tem algum tipo de deficiência. E nós temos a missão de cuidar e descentralizar a política de atendimento da pessoa com deficiência no Estado do Rio Grande do Norte. Obrigado, deputado, e nós estamos na disposição. Eu agradeço, Gostaria de convidar também, nesse momento, o vice-presidente do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência de Natal, Joeram Medeiros, para fazer também a sua fala, a sua exposição. Pode ser. Pode ser. som. Bem, boa tarde a todos, todas. Eu quero cumprimentar o deputado Alisson e parabenizar, ao mesmo tempo parabenizar por sua iniciativa. Cumprimentar a secretária Brenan. Cumprimentar, enfim, professora Luciana, Marilene, eu não quero a Abdo, Décio e nossa amiga que eu rejane nesse momento e cumprimentar todas as pessoas que estão aqui no auditório. Deputado, nós que fazemos o movimento da pessoa com deficiência e, principalmente, o Conselho, queremos apenas nos pôr à disposição de uma discussão, até porque nós não conhecemos o texto. Em todo o convite, eu vi que a gente viria discutir o estatuto. Deputado, e, na verdade, por não conhecer o teor do estatuto, então, eu ficaria apenas em breve palavra, porque eu não tenho conhecimento da materialização do documento. Entendeu? Isso. Aí, se a ideia é propor, nós, no momento que tenhamos conhecimento do documento e o documento circulando nas instâncias, aí nós vamos colaborar com o seu mandato e com a Assembleia a respeito do documento da LBI. Inclusive, porque já há alguns estados da federação que têm esse documento e esse documento surgiu apenas para ratificar algumas questões locais e estaduais, porque o documento maior é a Lei Brasileira de Inclusão e a Lei Brasileira de Inclusão que é fruto do Estatuto foi praticamente abarcado pela Convenção. Toda Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência está dentro do Estatuto, está dentro da Lei Brasileira de Inclusão. Está dentro da Lei Brasileira de Inclusão. E que, portanto, na área da educação, da moradia, dos direitos humanos, da saúde, da assistência social, toda está contemplada em seus capítulos. Então, logo que a gente tenha conhecimento do documento que está sendo gestado, que vai ter toda a nossa contribuição, aí o Conselho irá colaborar com ele. Boa tarde, é isso. Agradeço. Vamos agora escutar. Nós também convidamos aqui as instituições de ensino para que pudesse trazer a sua colaboração, também algumas algumas práticas ou algo voltado para a legislação, algumas ideias também para o nosso estatuto e para essa discussão aqui. E quero convidar também a diretora pedagógica do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, a senhora Rejane Bezerra Barros, para também fazer a sua fala. Eu peço que utilize aqui a tribuna para que na tribuna a gente possa, a filmagem, possa pegar também a colega que está fazendo aqui a linguagem de sinais. Quero convidar aqui para a mesa a sua senhora Maria do Carmo de Souza Severo, subcoordenadora de Educação Especial da Secretaria de Educação do nosso Estado, está aqui também presente, agradecemos. Venha para cá para a mesa. E aí, nesse momento, vamos escutar Rejane também fazendo sua fala. Boa tarde a todos e a todas. gostaria de iniciar agradecendo o convite ao IFRN, instituição que eu estou representando. No IFRN, eu sou, eu estou na função de diretora pedagógica, sou pedagoga do Instituto. E gostaria de cumprimentar a mesa e parabenizar o deputado Alisson pela iniciativa de propor essa audiência pública. E eu estava conversando exatamente com o colega, o amigo Joirã, para saber, para me interar dos passos que já foram dados. E aí, eu estou ouvindo que o senhor está iniciando essa proposição. E é muito importante um tema que a gente precisa realmente discutir, porque, apesar de termos uma legislação enorme, como o Joirã já falou, que nos dá todo o embasamento legal para as políticas públicas voltadas para a inclusão, mas na prática ainda a gente ainda vê muitas barreiras, não só as barreiras arquitetônicas, nem as barreiras de acessibilidade, mas principalmente barreiras atitudinais na sociedade. Então, precisamos realmente cuidar e de forma urgente desse assunto. nas instituições de ensino, nós temos, por exemplo, no IFRN, desde o registro e a defesa no projeto político-pedagógico de uma prática educativa voltada para a inclusão de uma forma mais ampla. Não somente a inclusão das pessoas com deficiência, mas a inclusão social, a inclusão de pessoas que têm dificuldades de aprendizagem, que têm algum tipo de transtorno. Então, nós trabalhamos no Instituto nessa perspectiva, mas também enfrentamos desafios. Como você falou sobre intérpretes de Libras, por exemplo, nós temos intérpretes na instituição, mas ainda são poucos. E aí, sempre precisamos pedir ao Ministério de Planejamento mais liberação de códigos de vagas, enfrentamos desafios outros, mas estamos sempre trabalhando na perspectiva de melhorar essa prática inclusive de formação, formação de professores, formação de servidores técnicos administrativos, considerando que todos são educadores, quem trabalha nas instituições educativas precisa assumir uma postura de educador. Então, trabalhamos sempre nessa perspectiva, reconhecendo a necessidade de formação contínua. E nessa perspectiva, em 2017, criamos o Comitê de Direitos Humanos, em atendimento ao Pacto Nacional pela Cultura de Paz, pela Cultura da Educação e Direitos Humanos, e desde então, nós agregamos três núcleos que temos na instituição, que é o NEABI, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o Núcleo NAPNI, que é o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas, e o Núcleo de Arte. Esses três núcleos trabalham em conjunto nessa perspectiva da inclusão, de uma forma mais ampla, mas, especificamente, o NAPNI é quem cuida do atendimento às pessoas com necessidades específicas. Então, agradecemos o convite e estamos juntos para colaborar na proposta. Obrigada e boa tarde. Agradecemos a Rejane pela participação em nome do Instituto Federal e convidamos também a diretora da Coordenação Geral de Ações Afirmativas Diversidade e Inclusão Social da Universidade Federal Rural de Semiário da UFESA, professora Luciana Mafra, também irá fazer a sua fala. Há uma questão por conta do intérprete, para ela aparecer na filmagem. Luciana Mafra, que, inclusive, professora da nossa UFESA, universidade, que, inclusive, nesses últimos dias, obteve um importante resultado a nível internacional, incluído entre as melhores universidades de todo o mundo. é um mau prazer, inclusive, de pertencer também colega da professora Luciana. Boa tarde a todos. É um prazer imenso reencontrar aqui tantos colegas da área da educação, cumprimentar o deputado Alisson, tantos outros colegas que representam o governo do Estado. É um privilégio estar aqui representando a Universidade Federal Rural do Semiárido e, muito brevemente, trazer um pouco as nossas expectativas com relação a esse texto que deseja se intitular como o Estatuto Estadual da Pessoa com Deficiência. O primeiro é dizer que é importante tratar sobre as categorias que, em geral, tiveram seus direitos subtraídos ao longo da história. Possivelmente, as pessoas com deficiência foram as últimas a acessarem a educação formal, por exemplo. Tivemos a escola que preparava, aliás, aberta primeiro aos homens, depois uma escola que se preparava aberta aos homens mais pobres, depois acolhemos os indígenas, depois acolhemos as crianças e, por fim, talvez a última categoria que pôde aceder ao conhecimento científico foram as pessoas com deficiência. Isso não é um dado irrelevante. Uma outra, só por isso, já torna muito importante tratar sobre como as pessoas com deficiência têm aprendido no Estado do Rio Grande do Norte. A segunda dela, a segundo fato que talvez merecesse já o nosso olhar, inclusive o olhar do legislativo, é o número de fato de crianças e adolescentes que possuem deficiência que impactam, e não apenas deficiência, mas deficiências que impactam na sua aprendizagem. Tem sido uma luta constante, um desafio diário para gestores escolares, professores de todas as séries e ciclos readaptarem o currículo, tratarem sobre a aprendizagem e como fazer aprender o maior número de pessoas e entre elas crianças e adolescentes que possuem deficiência. Então, eu imagino que a área da educação como uma das áreas prioritárias em se tratando de desenvolvimento regional e estadual seja bastante discutida ao longo dessa proposição de estatuto. E por fim, dizer que embora a Universidade Federal Rural do Semiárido como Instituto Federal não sejam abarcados por leis estaduais, a gente já tem uma legislação específica, a lei de cotas, por exemplo, já aplicada largamente em toda a rede federal, ainda assim a gente se coloca à disposição para discutir junto a assessoria do deputado ao poder executivo que outras alternativas ou quais as melhores alternativas podem ser vistas aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, o nosso papel nesse momento é de solicitar, isso eu faço muito respeitosamente, mas solicitar uma ampla divulgação antes da tramitação da lei na casa, sobretudo porque estados que precisaram realizar, fazer estatutos estaduais, tiveram motivos muito específicos para isso, então talvez a gente possa contribuir dizendo onde estatutos estaduais existiram, quais foram as motivações para esses estatutos, talvez conversar um pouco melhor com a longa prática do executivo na área da educação, da saúde, que já se impõe muita legislação, que já cumpre, a gente sempre fala como se não tivesse direito algum sendo cumprido, isso também é algo importante ser dito, isso não é verdade, há muitos direitos sendo cumpridos, há muito esforço na garantia do direito das pessoas com deficiência, há muita associação trabalhando muito sério, há uma sociedade civil ativa, engajada, politizada, que gostaria de, talvez antes da tramitação, sentar junto à assessoria e trazer o ponto de vista dessas associações, trazer o ponto de vista das entidades, trazer a experiência já consolidada do poder executivo na garantia desses direitos e aí sim a gente vê aquilo o que é que mereceria do ponto de vista do Estado do Rio Grande do Norte, na nossa humilde compreensão, ainda uma regulação mais específica, mas isso são apenas apontamentos muito individuais, não é daquilo que a área da educação do ponto de vista federal pode trazer, o nosso papel aqui é apenas agradecer o convite muito cordial do deputado Alisson, que além de deputado eu considero um colega servidor, nosso colega também servidor da Universidade Federal, então é um prazer reencontrá-lo ainda discutindo educação com tanto entusiasmo em todos os lugares onde vai, então o deputado tem a nossa disponibilidade para discutir com mais calma e com toda a seriedade que eu tenho certeza o seu mandato tem, e acho que o Estado merece talvez em se tratando de um tema tão sensível merece talvez um aprofundamento mais cuidadoso e a gente se coloca à sua disposição enquanto rede federal para contribuir nela como também de todo o poder executivo estadual. Eu agradeço imensamente o convite e parabenizo o esforço imenso de todas as pessoas que nos trouxeram até aqui de forma tão carinhosa e acolhedora. Queria também me dirigir muito particularmente às entidades da sociedade civil, sou como instituição federal parceira do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência da cidade de Mossoró que também manda aqui as suas próprias felicitações e cumprimenta a todos os colegas da sociedade civil que deseja também contribuir mais prontamente com aquilo que deseja se propor como um estatuto local e estadual da pessoa com deficiência. Então a todos muito obrigado e uma boa discussão a todos nós. agradeço a professora Luciana a professora Luciana Mafra que veio de Mossoró inclusive com eu quero registrar aqui os amigos que vieram de Mossoró para fazer essa discussão em especial aqui ao nosso servidor assessor também Tiago Tiago Queiroz que veio aqui com a turma toda de Mossoró registrar aqui também amigos de Carnal dos Dantes que estão aqui participando eu creio que de outras partes já vem de Caicó também de outras partes do nosso estado agradecemos aqui a presença quero convidar agora para fazer a sua fala também a senhora coordenadora estadual da rede de cuidados da saúde da pessoa com deficiência da secretaria de saúde pública CESAR Marilene Soares para fazer sua fala boa tarde boa tarde a todos todas primeiro gostaria de saudar a mesa em nome do deputado Alisson Bezerra a secretária Armelle Brenan e todos os demais presentes e dizer que é uma satisfação enorme estar aqui debatendo com vocês sobre esse tema a saúde em nome da secretaria de saúde eu estou aqui falando secretário doutor Cipriano é uma satisfação enorme certo falar em nome da secretaria também porque a gente percebe que tem um engajamento muito grande da saúde quando trata das políticas voltadas a pessoa com deficiência eu trabalho na rede da pessoa com deficiência desde que o estado aderiu ao plano viver sem limite isso desde 2012 mas antes eu já tinha uma história também voltada aos trabalhos desenvolvidos para a pessoa com deficiência e eu posso dizer a vocês que eu nunca vi um momento tão propício de união de várias áreas trabalhando juntas querendo fazer com que essa integração faça de fato a diferença onde as pessoas possam realmente se sentirem inclusas a gente faz um trabalho que é muito difícil é prazeroso fazer esse trabalho mas não é fácil a gente encontra muitas dificuldades vários aqui já falaram de como a luta fica um pouco que em segundo plano as pessoas com deficiência sempre foram vistas de forma primeiro as outras depois as pessoas com deficiência como se as coisas fossem de igual para igual e todos aqui sabem que não é então eu acredito que esse momento ele vem com muita força e que eu estou para contribuir gostaria até de falar para a secretária que a gente precisa construir sim políticas integradas saúde a educação a secretaria precisa de um plano tanto a secretaria de saúde quanto a sua secretaria de um plano estadual onde a gente possa colocar as políticas possa colocar o compromisso da governadora que teve esse compromisso de campanha e que a gente possa colocar nesse plano que a gente possa de fato executar colocar ações e atrás fazer isso acontecer e que as pessoas possam chegar e dizer eu estou sendo contemplada em todas as áreas eu estou sendo contemplada na acessibilidade eu estou sendo contemplada na educação na assistência social na saúde a gente enquanto funcionária pública e da saúde eu posso dizer que a gente tem uma dificuldade muito grande porque jamais a saúde ela caminha sozinha jamais eu tive vários contatos já aqui com a educação e a gente realmente comprova que a saúde ela precisa sim estar de mãos dadas com todas as áreas a gente não consegue avançar se não tivesse esse trabalho integrado o professor ele precisa estar conversando com um terapeuta ocupacional ele precisa estar conversando com um fisioterapeuta com um assistente social eles precisam estar interagindo de forma que descubram ali qual a particularidade daquele indivíduo cada sujeito ele é singular ninguém é igual eu não digo só as pessoas com deficiência qualquer pessoa que a gente às vezes até se coloca como uma pessoa normal e todos nós temos nossas deficiências então é preciso que todos estejam integrados sabendo como tratar daquele sujeito e ninguém mas ninguém mesmo deve ser tratado de forma diferente não é porque eu acesso a escola com uma cadeira de rodas que eu vou chegar lá e na entrada eu já vejo que alguém que está me recebendo posso citar aqui o porteiro mas pode ser qualquer pessoa ele já está dando prioridade a outro que está ali andando com suas próprias pernas como se aquela pessoa que estivesse na cadeira de rodas nem existisse eu falo isso porque eu já vi essa cena e me senti bastante constrangida então a gente tem que lutar realmente para que isso deixe de acontecer essas barreiras as atitudinais eu considero que seja a barreira que mais impede certo a velocidade das nossas ações a serem implementadas para as pessoas com deficiência então esse é um momento de muita importância sim eu gostei muito quando eu escutei ali o deputado falando que a gente precisava fazer o monitoramento que a gente precisava acompanhar e a gente faz muito isso na saúde deputado a gente monitora a gente acompanha a gente cobra a gente gera relatórios infelizmente a gente não pode chegar e exigir e dizer cadê aquele compromisso que você teve que você disse que ia cumprir e que até agora não aconteceu mas a gente está lá cobrando perguntando se aquele relatório aquelas ações ali já foram implementadas mesmo que a gente saiba que elas nem tiveram início ainda mas a gente cobra então isso é muito importante o monitoramento o acompanhamento ele tem que acontecer então assim em nome da Secretaria de Saúde eu gostaria de dizer que a gente está à disposição e vamos sim promover um acesso melhor para as pessoas em todos os níveis seja saúde educação acessibilidade em todas as áreas a gente precisa dar igualdade para todos obrigado obrigado Marilene pela sua participação eu quero convidar nesse momento Maria do Carmo de Souza da Secretaria da Educação do nosso estado para também fazer sua fala gostaria de antes de registrar aqui a presença José Cardoso representando da Associação de Pessoas com Deficiência de Caicó também está aqui presente agradecemos aqui a presença Maria do Carmo boa tarde a todos e todas cumprimentamos o deputado Alisson Bezerra em nome de quem cumprimentamos a todos da mesa saudamos a todos que aqui estão e a quem não conseguiu aqui chegar mas que tem feito da sua vida também entrado nesse movimento de luta pelos direitos das pessoas das pessoas com deficiência que de quem nós estamos aqui conversando a Secretaria de Educação tem buscado perseverado desde 1991 91 em estarmos organizando perseverando em instalar um sistema educacional que seja inclusivo e décadas depois estamos nós aqui conversando sobre organizarmos uma legislação própria do ponto de vista estadual enquanto estatuto da pessoa com deficiência extremamente salutar estarmos nesse diálogo nesse movimento que décadas tem provocado que precisamos articular diversas áreas diversos setores diversos profissionais para que possamos fazer valer o direito de todos o direito de todos que seja em qualquer instância da sociedade que assegure o seu acesso aos bens culturais que vertiginosamente são produzidos nessa sociedade então estamos à disposição para estarmos estreitando esse diálogo temos dentro do possível e também mobilizando todos os esforços para que possamos enquanto secretaria de educação assegurar aos nossos escolares o direito a ter a rede de apoio que lhes são devidos para que possamos assegurar o acesso à permanência e os avanços no processo de escolarização então esses dias nós já alcançamos uma conquista considerada que são os professores tradutores intérpretes de livros que estarão já começaram a se apresentar e estão entrando na rede escolar que nesse momento vão constituir 121 profissionais nós temos outro projeto também que outro formato de projetos dentro da rede escolar para atender os estudantes surdos mas também nós temos toda uma rede de apoio no que se refere ao atendimento educacional especializado com 369 salas de recursos nas escolas professores de apoio que hoje nós temos 968 estudantes atendidos por professores de apoio que são universos de 490 professores na rede escolar estadual contamos com o apoio dos centros de educação especial que são sete contamos com o apoio das instituições especializadas para quem nós a secretaria de educação sede professores e são nossas parceiras em ampliar essa rede de apoio que diante de 600 mais de 6.600 estudantes com deficiência na rede escolar estadual não temos como assegurar um processo educacional que assegure o que é de direito os avanços aos níveis mais elevados de escolarização a realização de seus projetos de vidas de acordo com a instância com a condição e com a escolha de cada um então não temos como fazer sem nos darmos as mãos e aqui estamos nós para somar para pensarmos juntos para articularmos para mobilizarmos todos os profissionais que também estão na nossa rede para pensarmos juntos o que é de direito assegurar uma educação para todos obrigada estamos à disposição agradeço Maria do Carmo pelas palavras nesse momento gostaria de convidar a Melly Marques secretária de estado das mulheres da juventude da igualdade racial e dos direitos humanos para também fazer a sua fala em nome do governo em nome do nosso estado Boa tarde a todas boa tarde a todos presidente Alisson deputado a quem eu saúdo na qualidade de presidente dessa mesa e a quem eu peço permissão para saudar em nome de toda a sociedade civil que está ele aqui a representar porque ele representa para nós o órgão mais importante em nível de estado para a formulação de política pública para a pessoa com deficiência que é o conselho estadual da pessoa com deficiência eu cumprimento o seu presidente na pessoa do senhor e esse cumprimento meus senhores abre a minha fala porque eu tenho aqui a responsabilidade imensa senhor presidente de representar a governadora do estado a professora Fátima Bezerra e essa missão é uma missão que além de muito honrosa é uma missão grandiosa porque traz a responsabilidade de falar aqui o desejo da governadora enquanto que tem a responsabilidade de conduzir os destinos do estado do Rio Grande do Norte governando como ela costuma dizer para todos e o que a professora Fátima Bezerra nos orientou assim que assumiu o governo e nos convidou para estarmos com ela colaborando na construção dessa proposta política de reconstrução do Rio Grande do Norte e de fortalecimento de todas as políticas públicas já existentes foi que nós precisávamos construir uma política pública no Rio Grande do Norte que alcançasse aos segmentos mais vulnerabilizados porque sendo ela uma mulher que vem do povo uma história e uma origem popular era evidente que ela não poderia pensar em governar que não fosse dialogando com o povo e governando para as pessoas que mais precisam para aqueles que mais necessitam e construindo possibilidades para todas essas pessoas com esse viés nós tivemos a criação da secretaria com este nome enorme eu costumo brincar que quando eu termino de dizer o nome terminou o meu tempo também não é porque é uma secretaria com um nome muito grande de estado de mulheres juventude igualdade racial e direitos humanos mas ela é muito grande exatamente porque muito grande é a demanda por políticas públicas esse nome é enorme porque é enorme essa demanda e nós não vamos aqui fazer inventário de culpas não porque inventário de culpa não resolve os nossos problemas o déficit democrático que sofre o nosso país e que sofre o nosso estado o déficit de garantia de acesso aos direitos fundamentais que estão garantidos a partir da carta constitucional ele é histórico ele não é responsabilidade de A, B, C ou D ele é histórico é uma construção social que nos levou a nos defrontarmos com o déficit democrático o déficit de políticas públicas porque construímos uma sociedade sem perceber que ela era uma sociedade que excluía que explorava que não olhava para o outro como parceiro como companheiro de jornada de luta e de construção das redes de sobrevivência nós temos no estado do Rio Grande do Norte hoje uma secretaria de estado com o objetivo de ao longo do seu exercício e das atividades que ela tem o dever de realizar iniciar a construção de uma política de estado em favor das pessoas com deficiência mas também em favor das mulheres da juventude dos negros dos ciganos dos índios das populações iberinhas da juventude dos idosos das pessoas com deficiência enfim dos segmentos da sociedade que demandam políticas públicas com prioridade e com reforço nas especificidades por quê porque essas pessoas fazem balbúrdia porque elas fazem barulho não porque elas demandam com prioridade igualdade de oportunidades para lhes garantir o acesso a todos os direitos que dão a ela a dignidade que é inerente a condição humana eu não estou descobrindo a pólvora eu só estou repetindo a declaração universal dos direitos humanos é o que eu estou fazendo e é o que o nosso país conhecido como o país que tem uma fúria fúria legiferante faz quando reproduz a carta constitucional nos seus inúmeros estatutos estatuto do idoso do meio ambiente da criança do adolescente da pessoa com deficiência nós temos de fato deputado e o senhor sabe disso melhor do que eu não é deputado a gente tem uma proliferação legislativa que não é brincadeira mas nós precisamos fazer também uma reflexão sobre isso nós temos leis excelentes nós temos grandes parlamentares que tem a capacidade e a competência de ouvir os desejos que vem das populações que vem da sociedade civil e transformar isso num conjunto normativo que de fato materialize aquilo que é demandado por quem está lá na ponta que é a sociedade para quem devemos legislar executar essas leis e garantir que elas de fato promovam bem-estar social e condições dignas de vida nós temos por exemplo a lei 8.069 que é o estatuto da criança e do adolescente que colocou o Brasil no cenário internacional como o país que tem a legislação mais avançada em defesa do universo infantil juvenil mas agora eu faço uma reflexão com os senhores paralelamente a isso o Brasil desponta entre os cinco países do mundo que mais mata crianças e adolescentes nós temos uma legislação profundamente avançada que é a legislação brasileira da inclusão agora de 2015 o estatuto da pessoa com deficiência ou como queiram chamar avançadíssimo mas nós continuamos tendo índices elevadíssimos de pessoa com deficiência que não tem acesso às políticas públicas por razões básicas elas não conseguem entrar por exemplo no posto de saúde porque não tem acessibilidade para o cadeirante por exemplo nós temos uma pessoa surda e por consequência com dificuldades de se expressar oralmente que chega no hospital público para ser atendida e essa pessoa vai ter extrema dificuldade de dizer qual é a razão da sua urgência porque ela não consegue se comunicar na linguagem comum que é a da oralidade da fala mas ela também não tem ninguém que possa socorrê-la porque os profissionais de saúde não recebem informação para lidar com as pessoas que tem necessidades especiais e a culpa é do profissional de saúde não não é uma questão de fazer inventado de culpa é uma questão de perceber onde é que nós estamos falhando não é deputado não é companheiros a gente precisa ter essa capacidade de autocrítica de fazer uma avaliação onde é que nós estamos falhando para a gente começar a repensar e é isso que quer o governo do estado na sua atual gestão com a construção de uma secretaria que tem o dever de implementar um princípio constitucional que nós no serviço público temos uma dificuldade tremenda de realizar que é o princípio da intersetorialidade o princípio da intersetorialidade que está lá quando a gente vai ler o SUAS quando a gente vai ler o SUS quando a gente vai ler o próprio SUSP que está agora em construção o sistema único de segurança pública a gente percebe que há necessidade fundamental de intersetorialidade na formulação e na execução das políticas públicas porque é impossível nós não somos ilhas o sujeito de direito o cidadão ele não é partido ele não é pedaço de sujeito ele é um sujeito integral e como sujeito integral ele demanda saúde educação lazer cultura habitação trabalho ócio porque não precisamos para nossa saúde psíquica e física então nós somos esse leque de coisas de situações que constituem o sujeito no seu universo psico biológico e isto demanda um entrelaçamento uma rede de ações e de programas que garantam igualdade mas não é aquela igualdade que a gente a constituição garanta igualdade todos são iguais perante a lei ser igual perante a lei significa que a mesma oportunidade que eu tenho é igual a oportunidade que o deputado Alisson terá ou seja se eu tenho as pernas funcionando bacana e eu posso caminhando ultrapassar um obstáculo para que o don que é cadeirante tenha uma oportunidade igual a minha ou seja para que o princípio da igualdade seja de fato implementado ele tem que ter a mesma oportunidade que eu de chegar naquele lugar que eu chego com as minhas pernas ele tem que chegar com a cadeira de roda dele e quem tem que garantir isso é o Estado e nós precisamos garantir e eu estou dando um exemplo de acessibilidade que eu quero falar de uma coisa básica de uma coisa simples porque é muito maior do que isso é garantir a intersetorialidade construir a rede de proteção a rede que de fato vai garantir a inclusão a rede que efetivamente vai garantir que o menino que tem acesso à escola porque a escola já tem acessibilidade possa também receber uma atenção especial daquele professor que foi capacitado e qualificado para atender a necessidade específica daquele aluno mas ele também possa se necessário encaminhar este aluno para um conselho tutelar porque percebe que aquela criança está sendo vítima de algum tipo de violação na sua casa e esta intersetorialidade que nos mostra isso a pessoa com deficiência é também a pessoa com deficiência que é a mulher que é vítima de violência doméstica é também a mulher com deficiência que é vítima de um mau atendimento na rede de saúde porque os profissionais não foram realmente qualificados para atendê-la na necessidade especificidade da deficiência que ela naquele momento está vivenciando e que faz dela uma pessoa que precisa de uma atenção diferenciada é preciso que esta intersetorialidade garanta que quando esta pessoa se encontra em situação de vulnerabilidade demandar inclusão num programa habitacional que isto possa de fato acontecer eu não quero mais me delongar eu já falei demais é um problema todo promotor de justiça tem essa doença o deputado Alisson a gente fala muito a gente fala demais então os senhores me perdoem porque eu venho dessa escola eu falo muito mas é o desejo de dizer aos senhores em tão pouco tempo que nós reconhecemos tantos anos de omissão do Estado na formulação e na execução das políticas que os senhores são de fato credores que os senhores são sujeitos de direitos lutaremos para que nós possamos implementar em parceria com o legislativo com o judiciário que já temos estabelecido interlocução permanente mas principalmente estabelecermos um diálogo com as prefeituras municipais porque nós precisamos ampliar a política de promoção de inclusão das pessoas com deficiência para os dez territórios do Rio Grande do Norte não podemos fazer política pública só para as terras potiguaras para além de Natal e da Grande Natal existe também uma demanda reprimida imensa de pessoas com deficiência que necessitam de acessibilidade necessitam de uma política de emprego e renda necessitam de qualificação adequada lá na ponta lá na política básica de educação de saúde para atendê-las em Equador em Venha Ver em Viçosa em São Miguel em Luiz Gomes em Equador enfim eu estou falando nos lugares mais distantes porque me vem agora o mapa lá do Alto Oeste Potiguar mas a gente desce ali para o Ceridó aí vem São José do Ceridó também precisa demanda políticas públicas para pessoas com deficiência quando eu vou para o Agreste eu vou encontrar lá em Boa Saúde uma demanda também por direitos para pessoas com deficiência ou seja os 10 territórios necessitam que a gente consiga chegar lá e a Secretaria tem esse papel de fazer esse diálogo e de fazer essa interlocução e por último meu tempo já está para lá desgotado dizer que nós acolhemos na nova Secretaria que existe desde junho para cá 22 conselhos e comitês de direitos e é nosso objetivo sobretudo fortalecer esses órgãos colegiados porque são eles que tem o dever de construir a política pública das suas áreas específicas legitimando dentro da proposta de democracia participativa e é isso que a gente quer pedir as organizações não governamentais sejam fortalecidas e estejam conosco de mãos dadas no campo da pessoa com deficiência as organizações governamentais são profundamente organizadas e participativas por isso vocês todos merecem parabéns e vamos fazer que acorde e esta equipe toda de conselhos seja um exemplo de como construir política pública com participação muito obrigada deputado pela oportunidade de dialogar aqui com todos e me perdoe pela minha delonga boa tarde boa tarde agradeço a secretária Melli pela sua exposição do seu trabalho do que tem feito à frente da secretaria seus projetos e também da sua exposição nós temos aqui uma lista de escritos para a tribuna eu vou passar aqui novamente para para a Oliveira nós temos aqui vários escritos vamos dar um tempo de três minutos até três minutos para cada um será difícil atender a todos aqui pela demanda o que é que eu oriento nesses casos aqui geralmente se dá uma oportunidade para três para quatro eu quero dar o acondado maior possível porém nós temos aqui um tempo a cumprir eu vi que nós temos aqui representando de algumas instituições se puder juntar por exemplo três que eu vi aqui de alguma de alguma instituição três ou dois se unirem para que um possa falar para oportunizar o espaço para outras instituições também fazer a sua fala eu agradeço aqui tá ok eu vou passar para a Oliveira se alguém sentir com essa solidariedade de deixar o seu espaço para que outras pessoas possam também fazer a sua fala outras instituições a gente agradece aqui também eu vou fazer aqui agora uma fala geralmente a gente faz no início um pronunciamento mas eu fiz questão de deixar aqui mais para o final para que eu pudesse escutar cada um que trabalha no dia a dia que tem dentro das suas funções o trabalho para a pessoa com deficiência então deixei aqui para o final para me expressar de forma como propositor aqui dessa audiência pública e gostaria de falar aos senhores e senhoras que estão aqui presentes nessa audiência pública da sexuagésima segunda legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte acompanha o crescente interesse da sociedade preocupação do nosso mandato com a inclusão social a inclusão a área em que o Rio Grande do Norte precisa avançar como a secretária inclusive já reconheceu aqui também desde o início do nosso mandato estou à disposição para somar esforço conheço de perto a realidade das pessoas que tem alguma deficiência e sei que há muito o que se fazer conheço de perto e fiz essa proposição da audiência pública aqui porque tem um irmão que também tem a sua deficiência e convivo desde cedo com o meu irmão é um ano mais novo do que eu e tenho uma deficiência auditiva por conta disso também não consegue se expressar de forma oral também tem uma deficiência mental então eu mais do que ninguém conheço a realidade conheço não de ler em um livro não de assistir um vídeo não de conversar com alguém que representa uma instituição como aqui nós temos vários conheço não de estudar um projeto de lei para apresentar eu conheço na pele porque passo por isso diariamente diariamente então conheço todas as limitações as dificuldades desde a dificuldade para se conseguir um benefício com o INSS que hoje nem sequer tem mais seria um BPC um amparo conheço todas as dificuldades inclusive morando na zona rural como eu morei com meu irmão com minha família até grande parte da nossa vida então se na capital do nosso estado se em Natal na grande Natal Mossoró que é minha terra minha cidade são as cidades maiores nós temos dificuldades imagine no interior do nosso Rio Grande do Norte por isso nós convidamos para essa audiência pública aqui a Secretaria de Educação esteve representada de saúde convidamos a administração infraestrutura trabalho habitação assistência social também o UDR e outras instituições presentes aqui ligadas a educação e direitos a pessoa com deficiência esse trabalho que nós estamos aqui hoje no sentido de propor uma legislação para que essa legislação pudesse conter também interesses locais aqui do nosso estado e eu já venho trabalhado nisso por exemplo aqui na Assembleia Legislativa eu já apresentei um projeto de lei que irá garantir que no serviço público eu apresentei inicialmente uma proposta de um projeto de lei que garantia dentro dos órgãos públicos ligados à saúde para que lá pudesse ter um funcionário a obrigação de ter pelo menos um funcionário daquele órgão daquele hospital que pudesse ter pelo menos alguém que entendesse que falasse em Libras nada mais do que justo é como aqui hoje como é que alguém como é que o meu irmão ou qualquer outro cidadão no estado do Rio Grande do Norte que é surdo e por conta disso não consegue se expressar de forma oral também chega para procurar uma assistência em um hospital e ele não consegue expressar e dizer qual é o problema dele olha a dificuldade então apresentamos esse projeto de lei caminhando nas comissões nas comissões conseguimos estender também para o serviço público isso é pouca coisa ainda isso é muito mínimo mas nós queremos aprovar esse projeto de lei aqui na casa dentro do nosso estado já contamos com a grande quantidade de normas de legislação como foi colocado aqui hoje mas isso tudo está solto em várias legislações feitas ao longo de toda a história da Assembleia Legislativa e ao longo da história desse estado nós queremos unificar isso em um documento um documento que de fato possa ser o estatuto estadual da pessoa com deficiência no Rio Grande do Norte e nossa assessoria tem trabalhado nisso nossa assessoria tem trabalhado no sentido de transformar isso em um documento que pudesse reunir toda a legislação já aprovada que está em trâmite na Assembleia Legislativa e aqueles pontos da legislação que serão propostos justamente por vocês que estão aqui hoje então nós estamos oportunizando esse espaço e queremos oportunizar aqui um espaço inclusive a partir de então fica o nosso site disponível para colher informações qualquer um aqui pode acessar o site pessoal do nosso mandato alussomizerra.com.br fazer lá a sua proposição interagir conosco mas nós eu gostaria de ser ainda mais próximo das pessoas estamos propondo também que essas que esse processo de inclusão seja feito pelas redes sociais temos o Facebook temos o Instagram temos o Twitter e temos também um canal direto comigo que é o nosso WhatsApp do gabinete um canal direto 9184 2902 9124 2902 você vai falar diretamente com o nosso gabinete e fazer a sua proposição fazer a sua proposta pode ser que aquela proposta sua para esse estatuto já esteja contemplada em alguma legislação no Rio Grande do Norte que você ainda não conhece porque como eu falei nós temos diversas legislações soltas em todo o nosso arcabouço jurídico no nosso estado então nós queremos unificar isso pode fazer a sua demanda colocar a sua sugestão trazer a sua ideia e acima de tudo eu gostaria de dizer que esse espaço nós estamos oportunizando aqui será um espaço para que cada um se sinta participante eu não quis simplesmente apresentar e protocolar na Assembleia de Lei um projeto de lei poderia ter feito isso como é comum e como é praxe mas eu gostaria de abrir esse espaço de discussão aqui nessa audiência pública para que todos de fato se sentissem participantes no nosso país no Rio Grande do Norte nós temos uma população como já foi colocado aqui de mais de 27% que tem algum tipo de deficiência espalhada em todas as regiões do nosso estado é importante dizer que algumas cidades chegam até a ultrapassar os 30% temos cidades no Alto Oeste que ultrapassam 30% da sua população com algum tipo de deficiência nesse momento que a gente reforça aqui a importância de trazer a luz desse tema o que queremos com essa audiência pública acima de tudo alargar a discussão e abrir caminho para essas pessoas em nosso estado nossa proposta não é ocupar tempo e espaço nesta casa não é jogar para a torcida não a nossa proposta é muito clara é representar aqui nessa casa esses interesses e trabalhar junto aos outros deputados aos colegas deputados todas as demandas que são aqui apresentadas e que a gente conhece temos que respeitar essas pessoas e a melhor forma de respeitar é zelando por elas é a melhor forma é cuidando do seu presente seu futuro é dando o devido valor como cidadãos e sem o coitadismo eu não quero que ninguém olhe para o meu irmão como apenas um coitadinho porque ele não consegue se expressar como uma pessoa como costumo dizer como uma pessoa normal que a gente escuta demais isso não quero não eu quero que ele saiba que tenha oportunidades agora eu como deputado ou talvez a grande maioria dos alguns que estão aqui ou a maioria pode oferecer para essas pessoas uma condição de tratamento uma condição de vida melhor mas no interior do estado do Rio Grande do Norte na zona rural nas zonas periféricas nas zonas que mais sofre com a deficiência da educação da saúde da segurança lá sim aonde essa legislação será ainda mais forte mais impactante e é isso nosso e é isso nosso objetivo aqui nessa audiência tem um lema que é nada sobre nós sem nós por isso que eu venho aqui cumprir esse papel nada sem nós nada sobre nós sem nós nada sobre nós sem nós então por isso nós trazemos essa discussão aqui para que no estado do Rio Grande do Norte nós tenhamos nós tenhamos a discussão do estatuto estadual da pessoa com deficiência que nós possamos aqui apresentar um estatuto com a participação ampla e que no nosso estado nós possamos sim aprovar e se possível aprovar de forma unânime aqui na Assembleia Legislativa esse é o nosso compromisso e será e é o nosso trabalho nesse momento eu quero abrir aqui a oportunidade e aí vamos temos aqui diversas pessoas para fazer a sua participação eu quero dar oportunidade a todas como eu já disse geralmente nas audiências alguns falam inclusive audiências públicas por exemplo tivemos aqui esse ano já esse pleno lotado de prefeitos e vereadores inclusive deputados e nem todos os deputados falaram falaram alguns deputados mas nós vamos aqui oportunizar para que todos falem a importância cada um que está aqui que colocar o seu nome a gente agradece aqui posso falar Adalberto Quirino que é gestor em finanças cadê ele para fazer aqui a sua fala está aqui ele cadeirante tem aqui a sua oportunidade também de fazer a sua fala aí vamos pedir todos que atentem ao tempo de três minutos para que todos possam ter a oportunidade de fala se possível daqui da tribuna para que na televisão inclusive já estamos transmitindo aqui ao vivo para todo o nosso estado todo o nosso Rio Grande do Norte acompanhe aqui a nossa audiência pública boa tarde a todos gostaria de agradecer ao deputado Alvasson pela iniciativa cumprimentar a mesa por se fazerem presente e a todo o público e venho aqui deputado e a todos não representando uma instituição específica ou grupo específico de cadeirantes venho como cidadão dessa cidade venho como pessoa com deficiência venho como pessoa que necessitou do auxílio e necessitará até seus últimos dias de vida infelizmente gostaria de estar aqui fazendo depoimentos belíssimos sobre minha conquista né mas venho aqui reforçar mais uma vez como muitos já fizeram que foi esquecido pela sociedade maior pelo percentual maior da sociedade que foi muitas vezes impossibilitado de chegar fora da sua residência por barreiras arquitetônicas e infelizmente em pleno século XXI ainda estamos falando sobre capacitismo e exclusivismo né que é uma coisa que se estamos falando é porque ainda acontece e se ainda acontece é porque é um agravante em âmbito social então o que a gente solicita para a criação desse estatuto como cidadão e como pessoas né que vocês transformem os artigos os incisos né de uma forma mais humanizada para que ela venha a ser prática e não ser só a lei em si porque a lei maior me dá o direito de ir e vir a todo local e essa lei maior ainda é pouco observada no cotidiano sou uma pessoa formada em gestão e finanças tenho 32 anos né uma pessoa negra uma pessoa humilde um cadeirante mas também sou nascido e criado nesta cidade eu gostaria muito de ver né pessoas com deficiência nas ruas então se a gente vê se está tendo avanço ou não busque no seu dia a dia questione quantas pessoas eu encontrei hoje com deficiência seja ela em âmbito público ou âmbito privado quantas pessoas ainda se encontram nos cárceres das suas residências se encontram nos cárceres mentais porque sem ter medo de ir a frente sem ter um medo de buscar eu enfrentei não só barreiras arquitetônicas mas enfrento até hoje barreiras interpessoais né em todos os ambientes então deixo aqui esse meu depoimento sucinto né mas que serve a todas as pessoas que tem eficiência agradeço agradeço Adalbert parabeniza Adalbert pela participação e quero convidar Márcia Guedes para também fazer a sua fala logo depois Daniel Silva também irá fazer a sua fala Boa tarde a todos e a todas falei fora do microfone porque pode ser que tenha alguma pessoa com deficiência visual e para que possa saber onde a gente se encontra dá boa tarde em nome do senhor presidente da mesa deputado Alisson a nossa querida secretária seja bem vinda ao nosso meio né ao meu presidente do conselho estadual e consequentemente ao meu presidente do conselho municipal joirã companheiro de longas lutas companheiros de juventude de adolescência né e que depois de tantos anos nos encontra nos encontramos nessa luta ele por ele e eu pelo meu filho né então é um momento muito especial esse é onde eu vejo aqui várias pessoas que me fizeram chegar aonde estou né nessa caminhada e entre essas pessoas tem duas especiais mas todas são especiais mas nesse momento tem duas especiais aqui que eu gostaria de de nomear uma é minha querida amiga Nessy que eu digo que é minha é minha professora que foi quem me ensinou fazer atas né eu sou secretária do conselho estadual e foi ela que me ensinou e fora meu filho com deficiência uma outra pessoa que me fez enxergar o mundo dos cadeirantes né apesar de ser jovem apesar de eu há mais tempo conhecer hábito mas tive mais é meu amigo Daniel Silva Dan tá aqui né que eu fiquei muito feliz quando vi é nesse momento dizer que o estatuto da pessoa com deficiência ele tem que ser feito sim né muito bem feito até porque nós já temos a lei né a a LBI que caminhamos juntas eu e o companheiro desse aqui nós tivemos presente na na aprovação da convenção da ONU em Brasília né foram dois dias de luta árdua lá na na câmara e foi um dos momentos mais belos e mais ricos que eu tive na minha vida né foi na hora que é os deputados bateram o martelo aprovando a convenção né então eu vi que o meu filho como muitos iriam ter uma vida melhor né na educação na saúde no lazer no mercado de trabalho que é tão procurado né a gente o mercado de trabalho hoje eu acho que hoje é onde está a maior preocupação de todas as pessoas com deficiência eu faço parte de vários grupos e eu vejo a angústia senhora secretária angústia do mercado de trabalho né é o povo pedindo pedindo para que o mercado de trabalho continue na corde que a corde continue sendo corde né e que eles possam voltar a ter autonomia de poder ir para o seu trabalho receber o seu dinheiro no final de mês trabalhando porque a pessoa com deficiência ele é capaz sim porque não meu filho teve com seis meses de vida foi o máximo de vida que ele tinha que a medicina deu seis meses de vida e meu filho foi crescendo 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 hoje meu filho tem 32 uma criança que não teria seis meses de vida tem 32 anos formado em administração financeira e vivendo sobrevivendo de sua formatura né ele hoje é funcionário através da lei de cotas da pessoa com deficiência funcionário da ALI né casado com a vida independente dele então se o meu teve porque não os outros não pode ter então todos tem esse direito direito já está dizendo então a gente não pode cortar esse direito de ninguém tem que estar tem que ir tem que ir atrás eu costumo dizer eu tenho um filho com deficiência que mais 38 da síndrome dele também depende de mim uma síndrome raríssima onde costumo dizer sempre porque muitos não sabem mas é uma síndrome raríssima desconhecida mundialmente onde infelizmente aqui no estado Rio Grande do Norte é onde está a maior incidência mundial existe aproximadamente 250 pessoas no mundo e dessas 250 pessoas 38 aqui do nosso estado então agora de uns 15 anos para cá é que eles estão começando a aprender a cuidar de uma pessoa dessa porque nos próprios hospitais nos próprios redes de saúde em ensino ninguém conhecia e meu filho era tido como uma criança diferente muitas e muitas vezes como o menino macaco né e hoje meu filho eu vejo meu filho hoje é o menino mais lindo do mundo não existe ninguém mais lindo do que meu filho ele pode ter tudo mas o meu é o mais bonito né então em nome dele em nome de Dan eu venho eu venho aqui senhora secretária justamente pedir isso pedir respeito às instituições que lidam com as pessoas com deficiências respeito 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 e respeito porque sem respeito nada pode ser feito né e eles merecem tudo isso ter os direitos deles respeitados só isso muito obrigada agradeço Márcia pela exposição querido parabéns pela fala convido agora Daniel Silva para fazer a sua a sua exposição parabéns Tchau Primeiramente, gostaria de saudar a mesa, o deputado Alisson, por esse momento. Minha querida amiga Márcia, por tudo que ela representa para as pessoas com deficiência do estado do Rio Grande do Norte, por suas belas palavras. E eu gostaria de dizer, deputado, e a todos da mesa, que eu escolhi o Rio Grande do Norte para morar tem 13 anos. Cheguei aqui, vindo do sudeste do país, que muitos se enganam, mas que não tem uma realidade tão diferente da nossa, porque pintam muitas vezes o sudeste do país como o paraíso das pessoas com deficiência, e isso não é verdade. É claro que algumas coisas andam mais lá, outras andam mais aqui, e há sempre esse equilíbrio. Mas, a partir do momento que eu escolhi o Rio Grande do Norte para morar junto com a minha família, ainda mãe, irmãos, hoje já casado, eu tomei uma decisão. Procurar pessoas de luta para a luta, para somar a elas, certo? E tentar modificar de alguma forma a realidade do nosso estado. Nisso, conheci Márcia, conheci Abdon, Joerã, Décio, e tantas outras pessoas, referência no segmento. Já brigamos, deputado, por muitas pautas. Eu já, em muitos encontros, defendi muitas pautas. Hoje, já com um pouco mais de idade, já servidor municipal de Natal, já vendo a cidade de uma outra forma, e a maturidade nos traz isso, hoje eu defendo uma pauta que muitas vezes eu não vi ser defendida aqui. que é o direito da pessoa com deficiência usufruir do estado, ter o seu lazer, ter o seu acesso, poder aproveitar e se deliciar desse estado tão bonito, tão belo de riquezas, de belezas naturais, e que muitas vezes nós não acessamos. que o Estatuto da Pessoa com Deficiência do Estado do Rio Grande do Norte dê uma atenção maior a essas questões do nosso estado, para que as pessoas com deficiência de todas as modalidades possam acessar. O senhor acredita, deputado, que em 13 anos morando no estado, morando em Natal, há muitas praias, há muitos locais, há muitas cidades, há muitos pontos turísticos, há muitas belezas que eu ainda só vejo pela internet e pela TV. E essa realidade não é só a minha, é a de muitos aqui. Há tantos locais aqui do estado que eu gostaria de conhecer e que eu sei que é belíssimo, e que eu sei que eu não posso, porque chegando lá não tenho acesso. E hoje já estando com uma companheira e tal, muitas vezes eu sujeito a minha família a não ir para esse local, porque não querem me constranger de irem sem mim. É uma situação que passa muitas pessoas com deficiência de todo o estado. É preciso que a gente dê uma atenção maior para isso. A luta é importante. Estarmos aqui, ocupando esse espaço que é nosso, nessa casa que nos representa, é muito importante, é necessário, é urgente. Mas é necessário entender a pessoa com deficiência como cidadão comum e que deve e pode gozar de todos os direitos do seu estado, de sua cidade. A gente não pode mais permitir, deputado, que as pessoas com deficiência fiquem em seus guetos, fiquem em suas casas, conheçam o seu bairro. Eu moro hoje na Praia da Redinha. Minha casa hoje é na Praia da Redinha. Eu não frequento a Praia da Redinha. Eu não frequento a praia do meu bairro. Por que eu não posso? Porque ela não me dá acesso. Então é necessário que a gente pense e que a gente dê uma atenção maior para esse estado tão bonito e para que a gente possa ter mais acesso, possa usufruir, possa de fato conhecer. As pessoas do meu estado, de origem, perguntam para mim, e aí, posso ir lá para o seu estado, para o Rio Grande do Norte? Como é que é lá? Como é que é tal praia? Como é que é pipa? Como é que é isso? Eu não sei. Dizem que é bonito. As fotos mostram que é bastante legal. O passeio lá de bug, não sei aonde, aquela coisa que se faz lá, é bacana, é legal. Mas eu não conheço. Ué, por que você não conhece? Você é tão careta assim? Não, porque eu não posso. Porque eu não tenho acesso. Só para terminar rapidinho, eu sei que a gente tem pouco tempo, mas uma outra coisa que garante para nós, deputado, acesso, direito de ir e vir, locomoção e mobilidade, são as nossas cadeiras de rodas, são as nossas muletas, são os nossos aparelhos auditivos, são as nossas bengalas. Todo esse material que para muita gente é só um objeto, para nós é uma maneira de nos dar uma forma de alcançar o mundo. E muitos de nós não temos condições financeiras para adquirir esses bens. Existe um programa no Estado para adquirir isso. Certo? Que é disponibilizado pelo CRI, que hoje não tem mais nem essa nomenclatura. Acho que é SER, né? E infelizmente, senhor deputado, há muitos anos que não há uma licitação para que essas cadeiras de rodas e esses materiais de tecnologia assistiva possam garantir a mobilidade e o acesso e a autonomia das pessoas com deficiência. Eu mesmo tenho um pedido lá desde 2014 e que ainda não foi atendido. E essa é a realidade de muitos, principalmente de fora do Estado, de lugares longínquos do nosso Estado que não são contemplados e que muitas vezes chegam a falecer e não têm o direito a adquirir aquele equipamento. Então, que essa casa possa legislar, fiscalizar e ver o que está acontecendo e se juntar ao governo estadual, a representação da nossa querida governadora está aqui, que possa se pensar uma solução para que a gente possa, de fato, ter o Estado para a gente também. Porque esse Estado também é de todas as pessoas com deficiência e de todas as pessoas que estão aqui representando e sendo representadas. Obrigado. Daniel, parabéns pela exposição, Daniel. Inclusive, nós já estávamos discutindo aqui com a CESAP e com a secretária também a respeito dessa questão que você estava colocando aqui. Luciano Dantas, se encontra aqui, fazer a sua exposição. Quem? Ana Maria. Então, pronto. Luciano aqui, estou substituindo por Ana Maria. Ana Maria também dispõe do tempo que nós estamos aqui ofertando. Boa tarde. Boa tarde a todos, à mesa. Eu apenas vou pontuar alguns pontos, está certo? Que eu participo de um grupo de PCD, que esse grupo era do antigo CORD, que era na gestão de Tânia, certo? E a gente está tendo algumas dificuldades, certo? Que a gratuidade que a gente queria para o município de Natal, não só por questões de tratamento, que, geralmente, você tem que ter um laudo do hospital para ir para o médico, que é para depois ir lá, e você ter direito a essa gratuidade. Fiscalização nas empresas, em relação às vagas de PCD, né? Que está tendo muito descaso. Não é só porque a gente tem uma deficiência, eu sou visão monocular, certo? Sofro preconceito, mas isso não me abale. Mas tem gente que não tem o mesmo pensamento que eu, né? Se abato com qualquer coisa. Unificação das carteiras, porque tem carteira para tudo. Lazer, carteira do DR, carteira de Parnamirim dos Interbairros, carteira de Trampolim, que também é do ônibus de lá. Unificação dessas carteiras. cotas em universidades, que, geralmente, o deficiente de visão monocular, ele não é visto como deficiente, certo? Eu digo isso por mim, já estou na minha terceira graduação, mas nunca consegui por cotas. Sempre eu, pagando, certo? lei da gratuidade dos estacionamentos, que existe, mas na prática, ela não é, não funciona, né? Eles até querem fazer para a gente pagar, ou então ter outra carteira, que o Detran, que vai emitir, o Detran, ele emite carteiras de habilitação e faz as cobranças de taxas, não é isso? Sim, o CONAD, né? Vamos falar um pouco desse órgão, que eu nunca fiquei, assim, eu nunca vi nada desse órgão, que para mim eles não fazem nada. O que ele sabe fazer é tu, em Brasília, que seja reformulado, né? Criar, botar novas pessoas, com outras diretrizes, outros pensamentos, que a gente possa aí debater, não é isso? juntos pela inclusão do Estado e do Brasil. E outra coisa também é a questão, é a questão da CORD, né? Por brigas políticas, né? Entre o coordenador e a subcoordenadora, querem tirar um simples laudo e uma carteira que identifica o deficiente, né? Que diz a sua deficiência, só isso. E mais fiscalização, nas empresas, que antigamente tinham, até o ano passado, tinha na gestão de Tânia. Hoje em dia, a gente não vê mais isso. A gente vê as pessoas desrespeitando os deficientes lá, um órgão que é para amparar as pessoas. Elas saem de lá, e eu tenho provas disso, elas saem de lá constrangidas, ficam reclamando no grupo de PCD, ao qual eu faço parte, né? E eu luto, eu estou indo até a Brasília, lutar pela minha lei federal, que é a duvisão monocular, onde a gente não é visto. Tá? Obrigada. Agradeço, Ana Maria. Vou convidar agora a Juliana Pinheiro, do Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento das Pessoas com Deficiência Visual. Cadê ela? Tá aqui ela. É uma jovem também. Muito bem. Boa tarde a todos. Boa tarde. Cumprimento a mesa, e peço licença para cumprimentar em nome de professora do Carmo e professor Joeran, que são meus colegas de trabalho. Venho representar o CAPRN, que é um centro de apoio pedagógico que atende alunos da rede básica, alunos cegos e com baixa visão. Lá no CAP, eu gostaria de convidar a todos que puderem estar no CAP, visitar o espaço, conhecer o serviço. Então, brevemente resumindo, é um centro estadual que pertence à Secretaria de Estado da Educação e da Cultura, que é vinculada à SUESP, e atende esses alunos da educação básica no provimento de material didático pedagógico. Então, a gente produz material ampliado, braile e material digital em formato acessível. A gente atende formação de professores da educação básica, que estejam com esses alunos nas escolas, e a gente atende aos alunos em si, no atendimento educacional especializado. A gente vem destacar aqui alguns pontos que a gente percebe que vem privando esses alunos a frequentar esse atendimento educacional especializado. O Estado oferta essas vagas, oferta esse serviço, que é um serviço pouco conhecido, mas é um serviço muito rico, muito vasto, de muito significado para essas crianças e para essas famílias que conseguem chegar até lá. Porque para as que não conseguem, o suplício é grande, né? Esse menino na escola, ele não vai ter acesso à leitura, não vai ter acesso à escrita, ele vai ser um mero ouvinte, receptor de informações, sem conseguir produzir, sem conseguir fazer uma prova escrita, né? Então, se ele não vai ao CAP ou a uma instituição especializada, ele não aprende a escrever, o braile, porque ele não vai aprender isso em outro lugar, se ele não frequenta o CAP, ele não consegue acessar o livro didático em formato acessível, que o MEC disponibiliza em política pública, que são rios de dinheiro destinado à política pública de livro digital acessível, que as escolas não conseguem receber, e as poucas que conseguem receber, o aluno não consegue acessar, porque o livro é em formato digital, e ele vai ler isso aonde? Não é? Ele não tem um computador na casa dele, ele não tem um tablet, então não faz sentido nenhum uma política pública sem saber quais são as condições, ou melhor, a gente sabe quais são as condições, né? Mas os olhos se fecham em decorrência de tantas coisas. São crianças que não conseguem acessar o serviço que é oferecido porque não tem o transporte, porque chega no atendimento público e a pessoa não consegue entender o laudo, dizendo que ela tem uma baixa visão, tem uma visão subnormal, e a pessoa acha que porque ela está andando e está vindo ali sozinha, ela não tem esse direito. Então a gente precisa muitas vezes sair do nosso ambiente de trabalho educacional para estar acompanhando as famílias a essa instituição para dizer que está aqui o laudo, ela tem direito à gratuidade no transporte. Por que está sendo negado? Então é questão de transporte intermunicipal, transporte municipal, é a logística dos municípios que não conseguem dispor desse serviço lá e por sua vez também não conseguem dispor de um transporte para essa criança vir à capital para ter esse tipo de atendimento. Então são coisas que estão para além da educação. A lei oferta tanto a nossa lei federal quanto eu acredito que aqui vocês queiram compor conosco, contribuir junto a nós. E tudo isso é oferecido na legislação, mas a gente não consegue acompanhar isso de fato enquanto Estado, porque só sabe realmente quem vive na pele, e as instituições aqui também representando as pessoas com deficiência sabem disso e a gente agradece muito esse momento de ter a oportunidade de estar falando em nome dessas pessoas que não conseguiram estar aqui hoje. Então eu falo em nome das nossas famílias, em nome dos nossos alunos e dos nossos professores com deficiência visual também que nós temos na rede pública de ensino, professores que passaram por cima de todas essas barreiras e hoje são funcionários públicos do Estado por meio de concurso público. Então agradeço a presença deles, professor Bruno e professor Armando, que gentilmente me cederam a fala e estão aqui hoje representando os professores do Estado com deficiência visual. Então muito obrigada a eles por me darem confiança de ser a sua coordenadora pedagógica e estarem no trabalho do dia a dia comigo e obrigada a todos os presentes. Eu agradeço aqui a Juliana, parabenizo pelo trabalho. e agradeço também ao professor Armando e ao professor Bruno, que eu acredito que estavam também inscritos aqui, que cederam também a sua fala para que as pessoas pudessem falar e a Juliana falou em nome deles aqui, eu já coloquei, já fiz as pontuações, agradeço demais a vocês. José Alves Filho, está aqui ele, do grupo Corujas do Seridó, vem de Caicó, não é isso? José Alves, também fazer a sua fala. Boa tarde a todos e a todas. Quero saudar a mesa em nome do deputado Alisson Bezerra por este brilhante audiência pública para que nós possamos tratar realmente de assuntos tão pertinentes. como já foi falado por muitos que aqui nos antecederam, existem muitas leis. O que nós precisamos realmente fazer é a coisa acontecer. Como já bem foi relatado por você, pela então secretária, dizer que se é difícil para vocês que moram aqui em Natal com todas essas estruturas, imagine para nós que moramos em uma cidade do interior, principalmente como Caicó. hoje o nosso grupo nós contamos e aqui vem a minha fala em nome do meu filho que hoje tem 12 anos, está às portas de uma adolescência. Tratar hoje do transtorno do espectro autista não é fácil. A sociedade em si por si só já discrimina nossos filhos pelo seu comportamento quando na maioria das vezes eles acham que é birra, não tem uma boa educação, nós enquanto pai ou mãe passamos a mão na cabeça dos nossos filhos e a gente sabe que não é por esse lado aí. Dizer das nossas angústias quanto a representante da Secretaria da Educação falou dos avanços que hoje o governo do Estado tem, mas eu quero relatar que hoje na nossa cidade nós já tivemos alunos com transtorno do espectro autista que passaram oito meses sem a sua acolhadora. uma coisa agravante sim, porque no momento que se abre matrículas automaticamente o Estado por si só tem a obrigação já de correr para que venha dar uma resposta a essas pessoas que não tem culpa por terem nascido com esse seu transtorno. Na área da saúde nós não podemos nem muito nos estender. Se aqui em Natal já é difícil imagina no interior. hoje a nossa maior angústia é não termos um neurologista ou um psiquiatra que atenda nossos filhos. Por isso que o nosso grupo como foi criado há três anos Corujas do Ceridó agora em outubro nós estamos transformando esse grupo numa associação para que nós possamos ser mais fortes e assim poder exigir políticas públicas para nossos filhos para nós enquanto pai e mãe porque nós também precisamos dessa ajuda porque tem momentos que nós também não suportamos e quando nós buscamos ajuda muitas vezes não encontramos também. Se já é difícil para nossos filhos imagine para nós enquanto pais. Então dizer que estamos à disposição deputado do seu mandato de estar contando também em ajudar nessa formação e acima de tudo fazer com que esse estatuto ele venha de fato porque nós temos para nós que tratamos as crianças com transtorno de espectro autista nós temos a lei federal a lei Berenice Piana temos uma lei estadual vários municípios hoje já criaram sua lei municipal mas o que nós precisamos de fato de direito e de dever é fazer com que essa coisa realmente ela venha acontecer no cotidiano do dia a dia para nossos filhos desde um acompanhamento psicológico um terapeuta ocupacional um fonoaudiólogo um neurologista e assim sucessivamente ou seja uma equipe multidisciplinar para que possa dar uma resposta melhor para nossos filhos e para nós também enquanto pais queremos agradecer essa oportunidade e dizer que estamos aqui para somar nessa luta independente da causa ou da luta que nós lutamos quer seja visual quer seja deficiente auditivo e assim sucessivamente eu acho que e acredito que juntos nós seremos mais fortes nessa luta para fazer com que esses direitos que já foram tão dizendo assim discutidos elas venham realmente sair do papel e fazer com que a coisa realmente aconteça porque nós na área da saúde na área da educação na área do social na área da segurança somos as pessoas que mais sofremos por não ter para nossos filhos aquilo que eles necessitam o nosso muito obrigado agradeço José Alves quero convidar nesse momento Danusa Bezerra está aqui para que ela presente ela é perita da O tem aqui uma identificação sim do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte Danusa Bezerra logo depois Valtecia Sá está aqui e depois Tiago Queiroz Danusa tem a palavra querida boa tarde cumprimento do deputado Alisson e todos os demais integrantes da mesa boa tarde a todos eu sou psicóloga eu acompanho a causa do meu pai cadeirante há muito tempo e eu queria fazer uma uma pontuação em alguns em alguns aspectos que eu acredito que mereça uma atenção melhor nós temos leis bastante leis como já foi dito aqui mas elas estão falhas quer ver pense por um minuto qual é a lógica da lei que dá o desconto para o cadeirante comprar o veículo há muito tempo que carro aumenta de valor há muito tempo é o mesmo valor ele só tem o valor do desconto até um carro de 80 mil se passou de 80 mil a pessoa deixou de ser cadeirante ele já não tem mais direito acabou o direito dele então não é a deficiência é o valor do veículo aí o que acontece você tem condição de comprar um carro mas o Estado tira esse seu direito então você não tem o direito é muito sem sentido não existe nenhuma lógica disso aí você passa para situação da prática vamos pensar cadeirante que usa uma cadeira motorizada eu estou falando pelo meu pai ele não está aqui hoje porque olha o problema eu tenho uma tendinite crônica eu não consigo colocá-lo na cadeira no carro certo aí difícil né toda hora puxar você fazer força nem toda hora tem alguém para vir junto a minha mãe desenvolveu uma tendinite no braço então na mão então assim vai muito difícil estar para um lado para o outro ele vai querer comprar um carro qual carro que comporta uma cadeira motorizada enorme o tamanho da cadeira enorme não cabe nas malas aí o carro que cabe na mala o carro é dessa altura e a cadeira é dessa aí como é que você faz uma força desgraçada para botar a pessoa dentro do carro isso é prática só que sabe quem vive isso então o problema é que você pega um carro da altura que é da cadeira ótimo como é que bota a cadeira na mala não cabe não aí ele vai andar com a carrocinha para estacionar ocupa duas vagas como é isso não existe a gente vive essa dificuldade na minha casa eu vivo isso na minha casa há anos todo canto que vai é um problema é um problema para sair é um problema para chegar é um problema quando estaciona o carro e aí como faz a lei existe ela é eficiente ela tem eficácia é uma pergunta que eu faço a outra situação veja só quanto ao desconto muito interessante o meu pai cadeirante ele dirige no carro o desconto dele é um ele ficou cadeirante ficou pior a deficiência dele ele já foi punido pelo corpo né pela condição física aí o Estado diminui o desconto dele para comprar o carro então o Estado ao invés de proteger não puniu igual aí quer dizer o desconto ficou menor ainda então veja que questões polêmicas não é é bem polêmica ué se o desconto ele não mudou a condição de ser cadeirante ele ficou até mais dependente aí se ele comprar o carro agora ele já perde mais ainda o desconto dele tem lógica isso se ele ficou mais deficiente não tem lógica aí vamos pensar noutra questão um outro ponto esquecendo a minha família agora tá vamos pensar em todos os outros pensar na situação dos cegos quando você olha os prédios você olha as calçadas agora eu vou entrar lá em Mossoró eu fiz minha pós-graduação em direitos humanos na UERN em Mossoró em 2012 eu defendi a monografia onde eu defendi aqui o direito à diferença era 25% da população de Mossoró com algum tipo de deficiência eu faço um desafio quem é de Mossoró que consegue andar naquele comércio naquelas calçadas uma dessa altura a outra dessa um batente no meio o camelô então assim é um desespero você andar eu acho que o cadeirante não consegue não tem a pessoa que vai com uma moleta também não consegue andar no centro de Mossoró é a coisa mais triste do mundo 25% da população aí você vai pensar deputado o que eu preciso de vocês eu preciso dessa resposta e a quem eu tenho enorme gratidão ao Ministério Público de Mossoró porque eu comprei um imóvel em Mossoró e não posso usar faz 5 anos sabe o que eu não posso usar? porque a lei de inclusão ela é de 2015 a Prefeitura de Mossoró em 2016 liberou o habite do imóvel que não cumpriu a lei então assim todas as outras pessoas podem usar a área de lazer o meu pai não pode e o principal tem garagem no primeiro piso e tem garagem no piso de baixo então o que acontece se o elevador quebrar ele parar no primeiro piso nem do prédio ele sai aí eu pergunto a representante do estado peço pelo amor de Deus olha o trabalho do corpo de bombeiro o corpo de bombeiro foi lá liberou o habite você já pensou se tivesse começou um incêndio a pessoa está trancada no elevador ele lá parou conseguiu sair conseguiu sair mas não consegue sair do prédio porque a porta não permite que a cadeira de roda saia eu posso morar num lugar desse? eu tenho segurança? aí graças a Deus eu denunciei o Ministério Público o Ministério Público de Mossoró super atuante está lá ação civil pública ação civil pública improbidade administrativa está se investigando por quê? se não cumpriu a lei não cumpriu a lei improbidade administrativa então assim como vai funcionar a fiscalização? tá? é o pedido que eu faço ao deputado a essa casa pense na fiscalização porque não adianta ter a lei linda se a fiscalização não existe o executivo tem que trabalhar melhor tem que pensar nas pessoas dessa forma porque os direitos são violados dessa maneira quando o executivo não trabalha bem me desculpe excedi no tempo acredito que só vai funcionar bem se for bem fiscalizado do contrário não funciona e assim a última coisa que eu identifiquei também importante está acontecendo dia 19 e 20 no STJ o primeiro encontro nacional de acessibilidade e inclusão isso é lá em Brasília primeiro encontro nacional de acessibilidade e inclusão veja que importância e hoje em Natal acontece esse evento não é de graça que as coisas acontecem então assim levem levem as informações os pedidos Obrigada Agradeço a Danusa pela fala e até acho que essa situação de Mossoró realmente é dessa forma para pior eu acho que não foi à toa que o povo de Mossoró resolveu eleger o deputado mais jovem do estado sem nunca ter disputado nenhuma campanha de vereador Mossoró não está satisfeito com os políticos que nós talvez quiserem lá há tantos tempos que deixaram chegar a essa situação caótica infelizmente da nossa cidade mas nosso povo que nós tivemos estivéssemos aqui justamente para fazer essa discussão e cobrar Valtecia estudando de direito vai ter o poder também de fazer a sua fala querida e logo depois Diago Queiroz também pode se aproximar já para fazer a sua fala Olá boa tarde a todos e a todas os companheiros e companheiras quero cumprimentar a mesa na pessoa do deputado Alisson Bizerra pela brilhante iniciativa de falar sobre uma temática tão relevante e importante primeiramente agradecer a propositura da audiência falar de inclusão falar de acessibilidade falar de diversidade e sobretudo de respeitar direitos humanos é lamentável que essa plenária não esteja lotada como nós gostaríamos que tivesse reconhecemos as dificuldades de acessibilidade mas falar de direitos humanos falar de pessoas com deficiência não é só para as pessoas com deficiência é falar das pessoas como um todo e aí somos somos deficientes quando somos indiferentes somos deficientes como somos omissos quando somos ignorantes e inviabilizamos a possibilidade do outro estar aqui também presente a sociedade precisa sobretudo tratar dessa temática é muito relevante que a gente possa unir forças eu fico muito eu fiquei muito emocionada a voz está um pouco até embargada pelos diversos relatos de experiências que antecederam aqui a minha fala e eu fico muito feliz deputado Alisson por estar aqui nesse momento prestigiando a audiência pública podendo também contribuir e me alimentar com tantas experiências de vida que aqui foram tratadas e que a gente possa também levar para a sociedade e a comunidade participar também desse debate que é tão relevante e aqui encerro a minha fala dizendo que falar de direitos humanos falar de pessoas com deficiência nos exige empatia nos exige a capacidade de sensibilidade de enxergar que também somos deficientes quando negamos a deficiência do outro e principalmente quando negamos a nossa incapacidade de enxergar o outro com deficiência e a gente também nega a nossa própria deficiência e aí muito obrigada pela oportunidade Parabéns Valtecia Juventude participando aqui e participando muito bem com as colocações agradeço aqui a jovem Valtecia pela oportunidade de fala que ela teve aqui Tiago Queiroz e logo depois aqui para encerrar a participação da plateia Liliane Monteiro do Movimento Independente para o Autismo do RN já se prepare para depois fazer sua fala Tiago Queiroz Boa tarde deputado boa tarde a todos deputado Alisson em nome das pessoas com deficiência do estado do Rio Grande do Norte das pessoas com deficiência de Mossoró eu venho aqui lhe agradecer lhe agradecer porque todos nós sabemos sentimos na pele as dores da segregação as dores do preconceito as dores da humilhação que muitas das vezes nós passamos porque a informação acerca da inclusão de pessoas com deficiência muitas das vezes não são perpassadas e quando o senhor adentrou essa casa o senhor se preocupou primeiramente conosco então aqui eu venho agradecer a você agradecer a todos que estão levantando essa bandeira e quando o senhor se dispôs a trabalhar esse projeto o senhor já levou para nós o anseio da construção da convenção internacional sobre o direito das pessoas com deficiência que foi o nada sobre nós sem nós então é um momento realmente de fato histórico a qual nós estamos batalhando por conquistas e direitos e é imprescindível esse momento e por causa dessas ações que nós estamos construindo aqui eu afloro uma parte de uma música que eu escrevi a qual uma frase dela é de seguinte conquistamos direitos lei foram criadas só faltam elas serem aplicadas não podemos parar voltar à exclusão e achar o que foi feito está muito bom no Brasil somos mais de 45 milhões no estado do Rio Grande do Norte somos mais de 27% de nossa população não podemos parar temos que continuar vamos construir uma nova geração muito obrigado senhor deputado obrigado a todos e a todas agradeço a Tiago aqui inclusive parabenizo a ele teve uma participação importante aqui dentro do nosso dentro do nosso mandato dentro do nosso gabinete inclusive na organização dessa importante audiência pública aqui inclusive com os colegas aqui aproveito para parabenizar toda e agradecer toda a nossa equipe de assessores seja aqui em Natal em Mossoró e outras cidades do nosso estado que participem do nosso mandato Liliane Monteiro para fazer a sua fala em nome do movimento independente pro autismo RN ela é a coordenadora e vai fazer a sua fala boa tarde a todos quero saudar a mesa em nome do deputado Alisson Bezerra e os demais tem algumas considerações para falar mas inicialmente quero falar que a pessoa do transtorno com transtorno do espectro autista ela se tornou pessoa com deficiência a partir da lei Berenice Piana apenas em 2012 e antes de 2012 ela era uma pessoa invisível a partir de 2012 a gente conseguiu alguns direitos para ela e aí em alguns comentários aqui eu aproveito para lembrar a todos que o símbolo daquela cadeira de rodas ela não está representando apenas aquelas deficiências visíveis ela também representa aquelas deficiências invisíveis e é preciso que haja respeito às deficiências que não são visíveis quando a gente está com aquele cartãozinho e não é visível aquele cartãozinho ele é um documento público e é tanto que se alguém perder tem que fazer um BO então aquele documento é um documento de muita responsabilidade que garanto que muitas pessoas que tem preferiam não ter né então é preciso que haja uma divulgação a respeito disso porque as deficiências que não são visíveis elas são invisíveis duas vezes os pais sofrem ao usar por exemplo um estacionamento porque acredita-se que apenas o cadeirante necessita e não é assim cada deficiência tem a sua especificidade e a sua necessidade então primeiro vamos respeitar a todas as deficiências né e unir é a respeito é do estatuto eu acho é importante que seja feito né mas lembrando que já a gente já tem uma lei brasileira de inclusão então o estatuto praticamente vem pra desenhar o que já está dito numa lei e de nada vai adiantar se não houver uma um repasse de informação pra população porque a maioria das pessoas com deficiência e seus familiares eles conhecem os seus direitos e suas leis mas quando sai de casa aquela pessoa que vai lhe acolher ou estar ao seu lado não sabe e aí não respeita e aí são aqueles grandes transtornos então falar sobre leis sobre estatuto é preciso lembrar que antes de tudo precisamos lá na base mostrar pra população porque que aquelas pessoas elas necessitam daqueles direitos mostrar aquela desigualdade que há falando sobre a lei brasileira ela já fala sobre um atendimento prioritário não há necessidade de toda cidade estar falando e fazendo lei pra atendimento prioritário a partir do momento que uma pessoa tem o seu diagnóstico que é uma pessoa com deficiência não há necessidade de estar fazendo mais leis minha gente é perder tempo é preciso apenas que seja respeitado aquela lei e aí a gente fica aqui discutindo e criando leis e deixando leis no papel apenas sobre a escola inclusiva o estado ele utiliza a questão do da matrícula antecipada e aí feito em novembro para o próximo ano letivo existem inúmeras crianças inúmeros adolescentes sem estar na escola porque não tem auxiliar acredito é o trâmite burocrático pode ser mas e aí essa família esse adolescente eu desafio aqui qual é a escola que tem municipal que tem um autista severo não verbal dentro do ensino médio e não só matriculado mas com todo o acesso e a permanência porque o que a gente passa é quando aquela aquela pessoa ela entra numa crise por exemplo chama mãe ou pai e é impossibilitado então o que é acessibilidade o que é que está sendo oferecido para essas pessoas na saúde vemos fila o serviço básico desconhece como lidar com as pessoas com deficiência são ET não consigo entender como é que faz eu peço apenas mais um pouquinho da fala né porque hoje eu estive lá no CRI hoje o CER e conversando foi dito que a cada cinco crianças que chegam lá no acolhimento no mínimo três a quatro estão diagnosticadas são dentro do transtorno do espectro autista e aí o Estado já parou para pensar o que é que vai ser feito com essas pessoas e olha que uma pessoa dentro do transtorno do espectro autista não inviabiliza ela de ter outra deficiência e vice-versa é algo muito preocupante quando uma família chega e diz eu preciso fechar o diagnóstico do meu filho e a gente como movimento como pais como sociedade civil organizada diz eu não sei não sei quem recorrer porque o que existe é fila e a gente só faz uma coisa deputado chorar junto e pedir a Deus que alguém olhe porque até as especialidades estão se voltando contra nós as especialidades elas não estão preocupadas conosco somos também seres que somos consumidores então respeitem também isso terminando a sociedade nos obriga que nossos filhos que nós pessoas com deficiência que as pessoas com deficiência estejam desenvolvidas e o governo o estado ele não oferece isso e aí um pai morre de trabalhar e pede uma carga reduzida no próprio estado que é garantido por lei e é negado não tem direito é garantido por lei mas não tem direito porque diz que não pode mas a gente precisa se virar para dar conta para estimular os filhos nas terapias e aonde fica nossa saúde mental como é que fica o acolhimento qual é o acolhimento que o estado que o governo está dando para as famílias das pessoas com deficiência deixo agora essa reflexão e o que é acessibilidade vamos pensar em todas as deficiências quando falar sobre acessibilidade obrigado agradeço Liliane e todas todas as participações aqui foram de mais importantes da mesa eu já quero aproveitar aqui para agradecer a cada um que veio aqui a cada um que esteve aqui participando contribuindo se colocando à disposição a cada um também da plateia que participou que interagiu que trouxe aqui os seus problemas suas aflições a sua indignação porque realmente a maioria dos temas que foram tratados aqui hoje é realmente para a gente ficar para ficarmos indignados com tudo que acontece com tantos direitos com tantas garantias que acabam nem sequer sendo cumpridas mas nós estamos aqui justamente para combater isso o nosso intuito é justamente trazer à luz desses problemas e buscar alternativas buscar melhorar a situação que essas pessoas que os nossos familiares que tem alguma deficiência vivem no nosso estado que é a população do estado do Rio Grande do Norte que passa por essas deficiências e limitações dia a dia vivem eu quero colocar aqui como proposição inclusive aqui já esteve aqui também participando que o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência possa participar ativamente com a nossa assessoria participar com a nossa assessoria na formatação desse documento eu gostaria de encaminhar aqui já uma data para que o debate aqui foi aberto nós já temos já hoje um documento utilizando as normas que já existem dentro do estado nós já unificamos todas essas toda essa legislação existente toda a legislação que está tramitando aqui na casa já unificamos isso em um documento e nós possamos nós podemos inclusive repassar e cada um aqui pode pode contribuir como eu já expliquei os meios de contribuição mas vou dizer o maior o nosso gabinete está aberto aqui na Assembleia Legislativa de segunda a sexta-feira de 8 às 17 horas diariamente diariamente então nós não fechamos ao meio dia o meu gabinete não fecha a uma hora da tarde às duas horas às três horas está aberto diretamente porque nossos servidores trabalham nossos assessores trabalham aqui no nosso gabinete está aberto também lá em Mossoró de segunda a sexta-feira de 8 até às 17 horas aberto então além de contribuir pelas redes sociais além de contribuir pelo site diferentes pelo WhatsApp diferentes formas posso também vir para cá eu quero colocar Odon inclusive esse caminho aberto com a nossa assessoria e eu peço a nossa assessoria para fazer esse elo com você e você fazendo esse elo com as demais instituições com as demais com as secretarias do Estado para que nós possamos ao final encaminhar um bom documento eu gostaria de colocar até o dia 30 do mês até o dia 30 de setembro uma data para recebermos por esses meios de comunicação tendo em vista que nós temos aí em torno de 15 dias duas semanas para que será o momento para recebermos as sugestões as ideias os encaminhamentos teremos mais um tempo ainda para unificar todo esse documento para finalizar disponibilizar uma avaliação e depois que eu irei fazer o processo de protocolo inclusive quando nós formos protocolar esse processo aqui na casa poderemos fazer inclusive mais um mais um momento aqui com as entidades mais um momento para a gente protocolar aqui na casa e depois de protocolado aí sim abre é aberto o trâmite normal isso aqui eu estou buscando fazer o que está fora da curva para justamente oportunizar um espaço maior de discussão mas depois que esse documento será protocolado na casa irá para a comissão de constituição e justiça que eu faço parte também é a comissão mais importante da casa que vai analisar que vai analisar se é constitucional ou não como já foi colocado aqui em outros estados já existe esse documento então nessa comissão é importante a participação de vocês na comissão de educação é importante a participação se for passar pela comissão de saúde é importante a participação até chegar ao plenário no plenário eu faço aqui um convite a todos vocês e um chamamento que no plenário esteja nesse dia da aprovação esteja esteja um plenário as galerias do plenário lotadas lotadas para que todos aqui tenham a sua participação e mostrem inclusive para os outros colegas deputados também irei pedir a contribuição de outros colegas deputados que inclusive outros deputados aqui na casa também tem trago esse tema tem discutido esse tema tem levantado esse tema esse é o momento da gente unir forças em prol das pessoas com deficiência em todo o nosso estado do Rio Grande do Norte eu quero mais uma vez aqui agradecer a todos que participaram a assessoria aqui da Assembleia Legislativa que tem trabalhado os servidores aqui da nossa casa os servidores do nosso gabinete de outros gabinetes agradecer aqui ao governo do estado que disponibilizou através da secretária e veio até aqui agradecer as instituições a todos que vieram de outras cidades do nosso estado enfim agradeço a participação de cada um de vocês vamos continuar unindo força somando esforço para que nós possamos ter um documento que acima de ser um texto muito além de ser um texto que venha a ser de fato um documento que seja aplicado no nosso estado que nós possamos fiscalizar cada artigo cada inciso como foi colocado aqui pelo primeiro a falar o Adalberto aqui cadeirando que falou aqui que possa ser muito além de um arcabouço de leis de com artigos com incisos que possa vir muito além disso tá ok então um grande abraço a todos vocês e muito obrigado que Deus abençoe ao nosso povo que Deus abençoe Legenda por Sônia Ruberti